Carmen! Carmen! Eu já fiquei sabendo que estava dançando no bar não sei com quem. E não tente negar, porque foi o Ramiro que me disse. Ai, eu ia negar porque... Não tem nada de errado. Eu sou uma mulher livre, sem compromissos. Que que é? Tô errada? Você não pode fazer isso, Carmen. Você não percebe que eu não posso viver sem você. Você é minha. Minha? E de mais ninguém. Quem tem a solução pra isso é você, Rogério, não sou eu. Então demonstra, demonstra que a verdade que me ama, como diz, demonstra do que você é capaz de fazer por mim. Está bem. Está bem. Eu aceito. Estou disposto a ir com você aonde você quiser. Julieta, é verdade, por favor. Jura que nós vamos embora desse lugar horroroso. Jura, por favor. Está bem, está bem. Eu juro. Por você. Eu daria até a minha vida. Não, não, aqui não. Aqui não. O que foi? Não, aqui por favor, não. Todo mundo está na missa do seu pai. É, mas temos que ter cuidado, por favor. Eu não posso arriscar. Vai, guarda seu cavalo. E nós vemos no jardim dos fundos. Quer? Lá podemos conversar, conversar tranquilo sobre qualquer coisa. Vai, anda. Eu te espero lá, tá? Vai, 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 vai. Versículo 30 por�지iro.